Quando você disse nunca mais, não ligue mais, melhor assim. Não era bem o que eu queria ouvir, e me disse decidida, saia da minha vida. E aquilo era loucura, era absurdo, e mais uma vez você ligou. Dias depois me procurou, com uma voz suave, básica e formal. E disse que não era bem assim, não necessariamente ruim. E uma coisa tão bonita e casual, de repente as coisas mudam de lugar. E não, sei que não é permitido, talvez se nós, se nós tivéssemos fugido. E ouvindo a voz desse desconhecido, o amor, o amor, o amor. Essa voz que chega devagar, pra perturbar, pra enlouquecer. Dizendo pra eu pular, de olhos fechados. Essa voz que chega a debochar, vou meu pavor, mas ao pular. Eu me vejo ganhar asas e voar, de repente as coisas mudam de lugar. Minha amiga, minha namorada, onde é que eu posso te encontrar? Eu sei que eu queria estar contigo, mas sei que não, sei que não é permitido. Talvez, se nós, se nós tivéssemos fugido e ouvido a voz desse desconhecido, o amor, o amor, o amor. Então, vamos lá.